Salve, Mithos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Mithos, vocês me pediram pra trazer mais um vídeo lá do canal do Gilser que vocês gostaram, né, do primeiro filme... do primeiro vídeo, perdão, que eles fizeram, que é a respeito... foi a respeito do Rockball Boa, melhor, do Silvestre Stallone, e agora vocês me pedindo pra assistir este. Tente não rir. Seis atores feios estranhamente atraentes. É tipo eu, por exemplo. Você olha pra mim e você não vê uma pessoa bonita, né? Eu sou um cara muito feio, mas eu sou estranhamente atraente. Ai, que delícia! Bora ver esse vídeo aí naquele meu esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações e vamos ver como é que está esse vídeo aí deles, tá bom? Como eles estão se saindo nesse vídeo, que parece que esse aqui é um pouco mais novo do que aquele outro, beleza? Bora! Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o chininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rita e a poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade, e continue aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. É só você nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então bora para o que interessa direto para o React. É claro, depois da nossa vinheta. Valeu! Alexandre e Mária! E aí, pessoinha! Opa! Eu sou a Stephanie. E eu sou o Matheus. E sejam bem-vindos para mais um vídeo. No canal Jiuzer. Você, por acaso, já assistiu aquele filme que você achou o cara feio, mas estranhamente atraente? Hoje a gente vai ver seis atores estranhamente atraentes. Então, bora pro vídeo? Antes disso, só queria pedir pra vocês seguir o canal Jiuzer lá no Instagram. Tem conteúdo exclusivo e vídeos de bastidores. E não se esqueçam também de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. Então, bora pro vídeo? Bora ver. Pessoal pediu tanto esse vídeo aí, rapaz. Fiquei impressionado. Vamos ver como é que tá. Pode ser muito bom esse vídeo. Vamos ver. E o primeiro em nossa lista é o Loki. Que o nome dele é... Tom Hiddleston. Falando um pouquinho sobre o Loki, eu trago umas fotos que vai estar passando pra vocês aí. E eu vejo que ele é um cara charmoso. Acho que pra quem é homem entende que charmoso é diferente de ser bonito e de ser atraente. O Loki, na minha opinião, como homem, e se você é homem e concorda comigo, deixa o like aí no vídeo. Ele é charmoso, mas não tem nada de mais. Pra mim, particularmente, ele tem um dos maiores pilares pra um homem conquistar uma mulher. Que é o cabelo. Não é o cabelo idiota. Ele é humorado, é carismático, fofo, sabe? Ele é um filme muito fofo. Então, no geral, ele também é muito bonitinho, vai. Gente, não é de jogar fora. É pegável. Eu acho, particularmente, que ele é muito, extremamente atraente. Até porque, assim, cara, como eu acho ele atraente, mas ele é. Já riu, se não era pra rir. Começando a falar sobre ele, homem que é homem, né? Não gosta tanto dos carecas. Eu não gosto de homem careca. Quem é careca, não se ofenda. Por favor, essa é uma opinião minha, tá bom? Que tem a ver os carecas? Assim, eu acho que eu, como homem, não gosto de cara careca. Eu já quis, acho que todo homem quis ser careca um dia. Mas, assim... Toda mulher também. Sério? Quer ser careca um dia? Quer ser careca. Você vai achar agora que eu falou, meu filho. Meu Deus. É libertador. Quem anda de moto, sempre que está cabelo curto... Não, isso não tem nada a ver com o assunto. Ou careca. Mas, tirando isso, sem ter um motivo específico, por beleza, homem que homem, eu nunca quero ter um cabelo careca. A não ser que a pessoa tenha calvície. Tirando isso dos carecas, o que eu acho do Dominique Toretto, que é o Vin Diesel? No filme do começo, no primeiro filme, eu achava que ele era aquele cara bad boy. Passa a impressão de que ele é o Nossa Senhora, bad boy perto do mundo. Depois, ele foi ficando gordo, foi ficando fora de forma. Tiozão de mecânica, sabe? Bem nada a ver. Então, acho que o Vin Diesel ali já foi um dia. Um dia! Bonitinho. Mas, não chega a ser aquele cara que você fala, meu Deus, ele é estranho, até a gente não. Ele é feio hoje em dia. Ele é feio. A gente fez uma pesquisa geral, pra saber dos atores estranhamente atraentes. E o Vin Diesel entrou nessa lista muito porque tem muitas mulheres que acham ele estranhamente atraente. Eu, particularmente, não acho como uma questão de mulher, assim. Eu acho que ele já teve lá o seu auge, tipo assim, ah, tá lá tudo bombado, assim. Mas, mesmo não o seu auge, eu nunca achei, assim, ele é atraente. É, tá bom. E o próximo da lista é o Pennywise. Nosso famoso voice. Mano, tu é gay isso só porque eu tava testando ele. Oxi. O nosso grandessíssimo, que ninguém gosta do nome dele, que é difícil de falar, que é Bill Skazgard. Ó, falei bem, agora gostei. Eu não sei o que ele é, a gente não fez a pesquisa direito, mas... Eu já vi, o nome dele é Viking. Viking? Caraca. Viking. Uma nova descoberta. Pra quem entrou nesse vídeo achando que ia ganhar nada, saia ver a gente falando merda, já ganhou uma coisa, né? Uma informação boa. Deixa o like por isso, hein? Cultura. Cultura. Bom, esse daí, pra quem viu o recente filme dele, que ele fez, O Diabo de Cada Dia, ele está horrível, feio demais. Vendo em vista que eles gravaram esse filme ano passado e na sala esse ano, a gente tem uma base de um ano ali, do jeito que ele está. Ele está bem estranho. Cara, eu acho ele muito estranho. Eu acho que ele é muito mongolão. Sabe aquela pessoa que, sabe, sabe aquela cara de... Mas eu acho, assim... Alegre. É, assim... Eu assistindo o filme, e tipo assim, vendo, já vi fotos deles e tal, nesse filme, ele teve que interpretar um papel do homem muito mais velho do que ele. Tipo assim, um homem muito mais velho, numa época diferente, mais antiga. Então, o corte de cabelo está diferente do que ele, normalmente. O rosto dele, teve que passar muito maquiagem. Nesse filme, não devemos levar muito a aparência dele. Mas, diferentemente disso, eu acho ele bem feio mesmo. Não tem nada de atraente. Ele é muito estranho, mas atraente não tem nada. A gente não consegue olhar pra ele e não ver o palhaço. Porque a cara que ele faz, eu acho que é muito difícil. Mas a cara dele... A cara dele é muito acessador. Mas a cara dele, sem maquiagem, assim, é a boca dele, é meio que encantadora, sabe? Ele é muito lindo. Ele é um lindo, que é estranho. Mas a gente não pode explicar o que que acontece. Então, sabe que a gente fica atraída pelo aquele olho, ele tem um olho grande, meio penetrante. Ok, né? Sua opinião. Então, ele é sim, estranhamente atreante. Uau, eu só... Uau! Bravo! E o próximo da nossa lista é nosso grandissíssimo Homem de Ferro. Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr. Eu não sei o apresentador de nosso nome. É claro! O Robert Downey Jr., eu acredito que ele tem o seu charme, só que eu acredito que ele é um pouquinho arrogante demais. Eu acho que quem é homem sabe. O cara, ele tem aquelas posturas, trejeitos, que são muito estranhos. Por dar uma aparência, você pode pensar, pô, eu pegaria. Mas, pela arrogância dele que é passada nos filmes, que na minha opinião, tá? Transcende os filmes e vira na vida real, ele acabou se tornando um cara meio que playboy demais, sabe? Eu sei que o Cristian ia falar isso por causa do filme, mas eu que sou homem entendo muito bem disso e pra quem é homem que bem entende que quando o cara é playboy, você ganha um ranço muito grande sobre ele. E não só os homens, quem é mulher e já tem uma certa base ali, entende que, cara, playboy não se pega, playboy você se descarta. Oxente! Eu acho, particularmente, que esse negócio que ele falou de arrogância não é muito uma arrogância, é mais do personagem, porque ele em si é como, como eu estou dizendo a falar, o Lucifer, Tom Ellis da série do Lucifer. Ele, na série, assim, ele mostra o deboche, meio que assim, é a mesma coisa que o homem de ferro passa pra gente e as mulheres acham atraente isso. Não conta pra elas que elas vão negar pra sempre, mas eu não acho. Gente, não é bom. Para pra reparar. Assim, ele com o oco, com aquela barba, assim, bem esfarçadão, ele é bonito. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Agora, tira a barba, tira o óculos pra você ver, não sobra nada. É, muito por isso, porque assim, todo mundo conhece aquele homem de ferro. Tirar essa coisa de homem de ferro dele, meio que fica só o playboy, aí fica estranho. Se fosse um tiozinho lá na padaria comprando pão, você não ia achar ele bonito? É, realmente. Acho que é essa personalidade dele assim, que acaba tornando ele a trente. É, justamente o contrário do que eu falei, né, mas tudo bem. Quem vocês acreditam? Eu ou ela? Eu sou o Matheus, minha namorada, Stephanie, pra quem tem dúvidas. Se você não fala, eu não ia saber. Tô falando sério, pra mim era tua irmã, não sei o que... Sei lá, cara, eu fui meio idiota agora, eu não consegui identificar. Você parece burro! Eu sou sua avó. Eu sou seu pai. Eu entendi a referência. Mas nessa daí ficou uma dividida. A gente tem uma opinião. Eu tenho uma, ela tem outra. Então decidam nos comentários quem tem a razão. Eu ou ela? Lameirada. E o próximo... É, o Matheus tem razão. E vocês são um casal bonito. Tirando o Matheus, é claro, vocês são um casal bonito. Continua, né? Na nossa lista, é nosso queridíssimo Capitão Dexter. Nosso querido, que todo mundo também conhece, que foi famoso, Johnny Depp. Falando no processo de Johnny Depp, ele interpretou um personagem que é mais feio. Tinha um amigo meu que era apaixonado por esse cara aí, falava que queria casar com ele tudo. Você que tem nesse cara? Fala sério. Que ele na vida real. Só que, o Johnny Depp, ele teve época que você conseguiu olhar ali e falar, pô, o Johnny Depp pode até dar um caldo e tal, né? Ele pode até ser chamado pra tomar um vinho, né? Depois ter massagem com o final feliz. Eu esperava esse comentário aí da Stephanie, tá? Mas, ok, não julgo. Se eu fosse uma mulher e tivesse a opção de escolher um desses aí que tá na lista, eu escolheria ele, porque ele é mais bonito fora das telas, fora do cinema, do que tem. Só que hoje em dia não, hoje em dia ele tá velho e tal. Mas na época que ele dava um caldo, cara, quem não era gay virava naquela hora. Quê? Como assim, mano? Eu, hein? Isso só porque eu tava testando ele. A minha conclusão sobre ele. Ele era bonito, aí ele foi envelhecendo, foi envelhecendo, foi envelhecendo. Demorou pra ele ficar feio até, quando ele fazia o capô de Dex Perl. Quando ele tirava maquiagem e tudo mais, aquele cabelo de dread, ele ficava bonitinho, cara, sério. Na minha conclusão, ele era bonito, envelheceu e ficou feio como qualquer velho fica. Eu, particularmente, sempre achei ele bonito. Eu não sei se é porque eu sou grandissíssima fã, mas pegaram em qualquer, mas o Johnny Depp, assim, é... Perfeito, né? Não, não perfeito. Tipo assim, ele tem lá essas coisas. Ele tá velho hoje em dia, não tá tanto no áudio que nem ele tava, mas, cara, ele é inverno e atreente. Não tem como. É a mesma opinião que eu. Essa daqui, não tem nem como falar. A gente tem a mesma opinião. Velho velho não dá. Não, ele velho dá também. Dá não? Dá sim. Calma, calma. Ele dá sim. Mano, tu é gay? Eu falei, não, tu que é gay? Tu que deixa? Ele é extremamente diferente como o Johnny Depp normal, como o Jack Sparrow, como o Jack One Tisora, como o Willowonker da Fábrica de Chocolate, como vários outros, né, que ele interpretou. Chapeleiro é maluco. Quem nunca teve vontade de catar o Chapeleiro é maluco? O quê? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Quem nunca teve vontade de catar o Chapeleiro é maluco? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E o último da nossa lista é o nosso grandíssimo Wolverine. Conhecido como o velho Hulk Jackman, ele foi um excelente Wolverine. Todo mundo lembra. O cara realmente, ele tinha uma beleza, esse daí eu tenho que concordar. Esse cara aí era bonitão, não sei como é que ele está hoje. Acho que dessa lista é a opinião que eu já tinha formada desde o começo, desde que a gente pensou em fazer esse vídeo. É rápido, é simples, é objetivo. Ele era feio, começou a carreira feio, ficou bonito no decorrer da carreira, principalmente quando ele fez o filme X-Men, Dias de um Futuro Esquecido que vai estar acontecendo aí pra vocês a foto. Ele está rasgado. Não, mas esse filme aí não era tão novo. Ele era mais velho. Então, mas ele era velho porque ele envelheceu. Fala! Faz sentido. beijo e vai ganhar idade e vai voltar. Isso é uma piada bem gostosa. Depois ele ficou velho e aí sim ele ficou feio. Então a gente tem três coisas pra comparar ele. ó, assistam X-Men 1 que é o primeiro lá de 2000. Assistam X-Men Dias de um Futuro Esquecido que vocês vão ver aí na melhor fase. E aí pra concluir que ele é feio, que ele é um cara feio de verdade, feio mesmo de verdade mesmo, que ele é um velho muito mais... Então, se ele era feio de verdade, por que você fez isso aqui em viascos? Não entendi. Esse é o tal do Mula. Muito feio, porém com charme, né? É louco. Essa é a conclusão. E assistam também Gigante de Aço que é meio que uma fase dele que ele está lá em... Verdade. Ele é mais um filme que ele sabe bonita. Vocês vão saber exatamente o que eu penso, exatamente igual eu penso do Hulk Jackman se ele é bonito, feio ou não. Ou se você é estilo também, deixa aí no comentário se você concorda com ele. Esse daí particularmente solto é grande quanto esse cara. Mas como íamos nós, ele não é muito bonito para ser lindo de paixão e nem é feio para não ser bonito. Aí ele fica no meio termo. É, eu falei a mesma coisa. Se você visse ele na padaria comprar pão, ele é só mais um cara. Ele é extremamente atraído. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo chega no final. Só queria agradecer a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Se você ficou, cara, é sinal de que você gosta da gente. Então não se esqueça de se inscrever. É rapidinho. É só isso que eu te peço, cara. Tô escrito já. Beleza? Não esquece de deixar o like também e comentar aí o que você achou. Se tem algum caso que você acha extremamente atraente e a gente não colocou nessa lista. É, porque essa lista foi pequena. Por quê? Porque a gente pode fazer muitas outras listas com esse tema. Porque tem muito ator que é estranho, mas é atraente. Teve muito ator que a gente tirou de ficar aqui com a tomo grande assim a lista. Mas se quiser, a gente pode trazer uma parte do aí. Fala aí o que vocês acham, tá? Então, gente, a gente fica por aqui em mais um vídeo pra vocês. Bom, é isso. Meu Deus, esse daí foi o canal do Gilser pra vocês, beleza? Eu achei muito maneiro aqui o tema que eles trouxeram. Muito legal aqui a interação deles dois num vídeo. Fica muito legal, o fluido, como sempre. Ficou assim, bem, 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 bem interessante mesmo da forma que eles passam. Realmente ficou um vídeo bem engraçado também da forma que eles falam, mostrando cada ator e o cachorro começou a latir e queima. Tudo bem, né? Bom, se eles forem fazer a parte dois se vocês quiserem, é só vocês deixarem aí nos comentários. É claro, outros vídeos deles também, é claro, deixem nos comentários também. E outros canais também deixem nos comentários caso vocês queiram, beleza? Em relação ao Robert Downey Jr., eu cheguei a ver uma matéria não lembro aonde nem lembro quando. Eu sei que tem um tempo já que fala dessa... Fala um pouquinho mais ou menos dessa questão que eles falaram dele, dessa questão de arrogância. Assim, eu também não acho que ele seja arrogante. Eu acho que isso daí ele meio que... é como se ele meio que vivesse o personagem sem querer ali na vida real também, no caso, o Homem de Ferro. Tem uma matéria muito legal que eu cheguei a ver que ele participou, que ele foi fazer uma entrevista e o cara, ele foi super tendencioso perguntando coisas da época que ele teve problema com drogas, vocês que não sabem disso, ele infelizmente teve muitos problemas com isso. E o cara, tipo, era uma pergunta que ele foi lá para responder perguntas de uma coisa que não tinha nada a ver e o cara do nada joga essa bomba em cima dele assim, do nada. Perguntando dele do passado dele, falando de uma forma bem de respeitosa mesmo, achei a atitude do Robert Downey Jr. muito maneira. Cara, eu sei que foi no canal aqui no YouTube, eu não lembro agora, mas é em relação a atitudes de Robert Downey Jr. que todo homem deveria ter, uma parada assim, eu acho que é esse tipo, não lembro agora. Eu particularmente achei muito boa a atitude dele, no caso, tipo, ele deu a chance para o cara reverter aquela pergunta, fazer uma outra pergunta que tivesse a ver com aquilo que ele estava proposto a responder, mas o cara ficou insistindo, perguntando desrespeitosamente tal, 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 ele simplesmente deixou lá o microfone e foi embora. Então, assim, é meio que uma lição para a gente, a gente muitas das vezes tem que virar as costas para certos comentários, tá ligado? Eu gosto muito do Robert Downey Jr. para mim, da lista, ele, assim, é claro, não vou dizer que é atraente, mas ele é o mais legal para mim, né? Então é isso, meu dizer, essa foi a minha opinião, eu sei que meio que fugiu um pouco do vídeo aqui que está falando sobre homens atlantes, se bem que eu vou ficar falando de homens atlantes, porque o atlante aqui sou eu, enfim. Mas eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem meus vídeos, até a próxima e valeu! Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o negro é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Mária!